Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é cabível recurso adesivo a apelação do advogado da parte contrária que apenas discute honorários. O caso julgado envolve uma ação de cobrança em que um homem foi condenado a pagar 35 mil reais a uma gráfica. Nenhuma das partes recorreu quanto ao mérito da decisão, mas a defesa do devedor apresentou apelação alegando erro no cálculo da verba honorária. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao recurso adesivo da empresa. No Superior Tribunal de Justiça, o devedor argumentou que apenas o autor e o réu de uma ação teriam legitimidade para entrar com o recurso adesivo, pois esse instrumento processual não poderia ser utilizado para apelo de terceiro. No caso, o advogado da gráfica interessado em discutir a fixação de honorários. O recurso especial teve o provimento negado pela terceira turma do STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, apontou que a jurisprudência da corte já reconheceu a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir verba honorária, o que permite concluir que os advogados, ao ingressar no processo para discutir direito próprio, atuam com feição de parte processual. Para a ministra, a interposição do recurso adesivo, quando o advogado da parte contrária apresenta a apelação apenas para discutir os honorários de sucumbência, é uma medida que propicia a democratização do acesso à justiça e o contraditório ampliado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho